Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia de crônicas aqui no canal e dia das mães. Pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que eu saiba, é no mesmo dia, né? Dia 14, esse ano calhou no dia 14 de maio, tá? Eu gostaria de ler pra vocês uma crônica da nossa querida Fabiola Simões, em que ela fala um pouco da mãe dela e, com certeza, vai mexer com os nossos corações. Aguardem aí! O título é Somos as coisas que moram dentro de nós Adoro tomar café na casa da minha mãe Os bolos e pãezinhos são pretextos para uma tarde de conversa solta e lembranças calorosas ao redor da mesa As toalhinhas bordadas à mão são delicadezas em forma de cuidado E o vapor cheiroso da garrafa térmica assinala o tempo terno da prosa regada de afeto Há uma frase de Rubem Alves que diz Somos as coisas que moram dentro de nós E essa manhã, na mesa do café, com minha mãe, recordando emocionadas a trajetória de Dona Conceição, minha avó Há muitos anos falecida, tive certeza dessa frase Já não é possível caminharmos sozinhos Depois de certo tempo e algumas vivências Percebemos que nossa bagagem torna-se muito mais ampla E descobrimos que somos a soma daquilo que vivemos Que descobrimos, que escolhemos, que deixamos para trás Somos a concretização dos planos e a finalização de ciclos Somos a morte de um tempo e a esperança por novos dias Somos as cadeiras na calçada de nossa infância A chaleira pitando na cozinha O melado raspado no fundo da panela Somos o relógio marcando a hora de voltar para casa O andar descalço na ponta dos pés enquanto todos dormem A flor roubada amanhecendo no chão do nosso quintal Somos acorde de violão enchendo o ar de uma noite estrelada E a despedida antes da hora prometida Somos encontro, certeza, realidade e verdade Somos lembrança, desistência e recomeço Somos início, somos fim Somos, acima de tudo, impermanência A vida é marcada pela impermanência do tempo Das coisas, das pessoas Sabemos que em um momento ou outro Teremos que andar sozinhos Mas ainda assim levaremos conosco Tudo o que permanece morando em nós As toalhas enfeitadas pelas mãos Bordadeiras de minha mãe São testemunhas de um tempo bom De conversas e lembranças ao redor da mesa Farta de afeto e de café Um dia irão enfeitar outras mesas E contarão a história de nossos encontros Momentos que hoje me trazem muita alegria e paz Algumas coisas têm o dom de permanecer eternas É sobre elas que falo Sobre aquilo que nunca esqueceremos Não importa quanto tempo passe Sobre aquilo que pode transbordar novamente Durante o uso de uma porcelana de família Ao som de uma música antiga Ou a menor menção de uma época feliz Rubem Alves tem razão Somos as coisas que moram em nós E é por isso que devemos costurar Nossas histórias com cuidado Porque não há como voltar Ninguém pode voltar E para seguir em frente Sem levadores ou remorsos na bagagem É preciso valorizar os momentos Que passamos ao lado daqueles que amamos Entendendo que a vida é cheia de despedidas E quando a gente percebe O sol se pôs E nosso melhor tempo já se foi Que não seja permitida a saudade Do que teve que partir Levando um pedaço de nós Mas que permaneça a serenidade Diante das esperas E a capacidade de regenerar-se Quando um tombo nos faz em caquinhos Que não nos falte motivos Para acreditar que somos o que carregamos E por isso devemos ser gentis Com o nosso jardim Pois a noite chega logo E antes que o dia termine É preciso ter desabrochado E florido um pouco mais Gente, muito emocionante, né? Me fez lembrar Não tanto o café O café da minha mãe era mais cheiroso Sempre O feijão Se as minhas primas Estiverem assistindo Não tem ninguém na família Que não fale do feijão Que a minha mãe fazia Ninguém consegue fazer igual Eu particularmente Conversando sobre ela Com uma outra pessoa Eu me lembrei Que eu adorava o cheiro da minha mãe Sabe? Ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa Sempre andava maquiadinha E desde criança, né? Agora não existe mais Ela usava um pó A gente falava pó compacto, né? É, ainda existe pó Mas não esse Chamava-se promessa E ela adorava E era tão cheiroso E aquele cheirinho Se eu firmar a memória Eu sinto ainda Era o cheiro da minha mãe pra mim Vocês que ainda tem a sua mãezinha Dediquem-se a ela Não existe amor igual o da mãe Não existe Bom, gente Desculpa aqui o meu A minha emoção, tá? A minha mãezinha se foi Há quase dois anos Mas é como se ela já tivesse ido Há mais tempo Porque infelizmente Ela sofreu de Alzheimer Demência Ela já não conhecia mais ninguém Ela já Já tinha partido Antes de partir Se é que vocês me entendem Foi uma fase muito difícil da minha vida Há pouco tempo Partiu também uma irmãzinha dela A mais nova Tão querida Minha tia querida Eu sei que elas estão bem Elas devem estar juntas Até assistindo Aqui A minha emoção É A gente tem que Ser forte e continuar Porque que nem diz a Fabiola Elas são Nós somos um pedaço delas Não é bem elas um pedaço da gente A gente tem que continuar por elas Porque afinal de contas A vida continua E elas se sentem Continuando na gente Em mim Nos meus primos Em todos que aqui ficaram Não é mesmo? Então temos que ter força e coragem Para continuar Um beijo a todos Tenham um feliz dia das mães Na medida do possível Procurem se distrair Assistir filmes Ler algo alegre E dar muitos beijos e abraços Nos seus filhos Vocês que são mães biológicas Que são mães adotivas Que são mães bichológicas Porque eu sou mãe bichológica E agradeço muito a Deus Por me confiar Tantas vidinhas inocentes Um beijo, gente Ficam com Deus E agradeço muito a todos